Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais Ah, velho do céu. Não acredito, cara. Faz muito tempo que eu não jogo Ghost também. E eu não estou entendendo o som do jogo, velho. Quem escuta o som do jogo nesse aqui no Código Ghost é mito, velho. Dá pra escutar os passos certinho do cara, velho. Vamos ver se tem vagabundo vindo aqui. Não tem ninguém. Olha o cara aqui, matei. Olha o cara aqui, matei. Calma. Matei dois já. Acho que eu matei três, né? Matei três. Olha o filho da mãe lá, matei. Calma. Opa. Eu aposto um real com vocês que eu vou ali. E vai ter uma daquelas C4 no chão. Se eu não morrer antes, né? Olha o vagabundo. Olha! Cara, esse jogo é nojento, velho. Os caras campeonais eram demais, cara. Pelo menos eu peguei meu cachorrinho já. O negócio é andar pelos cantos assim, ó. Que daí a gente pega os caras camperando, mas a gente pega eles de lado. Se pegar eles de frente, é morte na certa. Porque a camperagem é extremo nesse jogo aqui. Não tem ninguém aqui. O negócio é camperar um pouquinho também, né? Dois skills pro nosso streak. Deixa eu carregar aqui. Estamos perto. E esse jogo aqui eu não consigo enxergar os caras direito, velho. Parece que o mapa é da mesma cor que os inimigos, velho. Opa. Eu vi um cara no minimapa, porque no jogo não dá pra eu não escutar nada. Rola, os cachorros pegam um, hein? Boa. Não. Sai. Vai, helicóptero. Vamos ver se a gente... Ah, não é possível soltar o helicóptero. Nosso time tá perdendo ainda. Ô, cara lá. Mata não. Nossa. Nossa, velho. Deixa eu ver. Ah, o cara me viu. Filha da mãe. Aí, não precisa controlar esse helicóptero aí. Eu queria ter pego o outro, pô. Vamos ganhar, time. Bora lá. 10 barra 2 aqui. Like a boss. O cara aqui em cima. Calma, calma. Ó. Matei. Bora lá, helicóptero. Mata alguém aí. Os pau dos caras tá pra cá. Eu vi o vagabundo lá, mas não vai dar pra matar ele. Eles tão pra cá, ó. Tão destruindo meu helicóptero. Sai fora. Esse helicóptero tá matando um. Matou outro. Calma. Vamos lá. Eu não sei respaldo desse jogo. Não sei nada. Eu sei que essa a gente vai ganhar, cara. Vamos lá. 4 minutos de gameplay. A última vez que eu trouxe ghost. Acabou pelo tempo. A partida de tão camperagem que foi o negócio. Vamos ver se hoje vai ser diferente a situação aqui. Cadê o cara? Olha. Caralho, a mira tá horrível também. Puta merda. Não foi o cachorro dele que veio atrás aqui? Mais dois que eu pego o meu cachorro. Ai. Vai passar aqui, ó. Ele subiu aqui. Cadê o cara, velho? Os caras somem rápido nesse jogo. Ah, velho. Ah, não, cara. Olha ali. Onde é que o cara veio? 15 barra 3. Falta 4 kills pra nós alcançar eles. Bora lá, time. Pelo amor de Deus. Se apresenta aí. Vamos ver se a gente consegue pegar o helicóptero ainda. Não pode ruxar muito. Porque se o cara ruxar demais aqui nesse jogo, o cara morre. Olha o vagabundo aqui. Matei. Esse troço seguindo esse cara, velho. Caralho. Olha lá. Matei. Tem um cara aqui. Olha, tem outro aqui. Matei. Caralho. Na última base tem um cara aqui. Ele tá puta. Tem um cara aqui. Tem um cara lá, velho. Tem um cara de tudo que é lado aqui. Tá tenso. Calma. Eu sabia que tinha uma C4 ali. Bora lá. Olha o cara nas costas aqui, ó. Ai. Matei. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Matei. Dog. Tem outro lá. Calma. Recarrega, recarrega, recarrega. Recarrega, recarrega. Matei. Boa. Três kill pro nosso helicóptero. A gente tá chegando neles ali. Só que os caras do meu time tão morrendo. É só eu que tô matando. Calma. Eles vão vindo aqui, ó. Ó. Matei. Boa. O cara aqui. Matei. Boa. Falta um kill. Calma. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Boa, helicóptero. Estamos alcançando. Falta pouco. Se nós pegar aquele outro helicóptero ali, a gente ganha. Opa. O cara pra cá. O cara pra cá, moleque. O cara tá aqui. Caramba, esse cara voa, hein, moleque. Caralho. Dois kill pro nosso helicóptero. Vamos ver se vai. Vamos, cara aqui. Cadê? Boa. A gente pegou outro helicóptero, gurizada. Eu acho que dá pra nós ganhar. Ó o cara aqui. Vai, dogs. Vai, dogs. Pega outro também. Vamos soltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 28 barra 4. Não sei quantos que falta pra acabar. E tem um cara hacker no outro time lá. Ó o cara aqui. Boa, matamos. Vamos lá. A gente tem que representar. Boa. Boa. Mata, mata. Caralho, matei. Ó o cara aqui. A gente vai ganhar a gurizada. Bora. Bora que bora. Tem que matar esse vagabundo aqui. Matei. Cadê? Tá destruindo lá. Atira. Mata. Boa, parceiro. Ó o cara aqui. Morreu. Caralho, mas não acaba nunca. Mata. Boa. Acho que foi a final kill, hein? Representemos o time, cara. 36 barra 4, moleque. Aí sim que é sucessagem. Bom, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que acharam desse vídeo aí. Caso vocês queiram pedir algum code, deixem aí nos comentários, beleza? Bom, gurizada. Faz tempo que eu não trago goste pro canal. Tô trazendo a pedida de inscritos aqui. Então era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. 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 Obrigado.